E nós temos agora informações ao vivo com o André Berenguel. Boa tarde pra você, André. Boa tarde, Stephanie Aydar, boa tarde a todos. A Secretaria de Saúde de Campinas publicou no portal da administração normas e também procedimentos para as pessoas poderem concorrer a xepa da vacina contra a covid dezenove, é isso mesmo. Pra impedir a perda da vacina, a Secretaria Municipal estabeleceu a partir de ontem novos critérios para a utilização dessas doses sobrantes. A pasta citou que próximo ao horário de fechamento dos centros de imunização, esporadicamente poderá haver frasco multidoses de vacina já aberto, com uma sobra aí da vacina. Disse ainda que são poucos os dias com sobras e quando ocorrem podem ser frascos com apenas uma ou pouco mais de doses. Pra concorrer, porém, é necessário fazer um cadastro. Pra isso, as pessoas devem acessar lá o site, o vacina.campinas.sp.gov.br. Aí, na sequência, a pessoa clica lá no banner vacinação contra a covid, que é o mesmo local onde se usa pra poder fazer aquele agendamento pra vacinação. Rola a barra até chegar no banner gestão sobra de doses. A pasta informou que as doses serão aplicadas apenas em pessoas acima de 60 anos, ou a partir de 60 anos de idade, e moradores de Campinas. Além disso, no site, são citadas várias outras condições. Dentre elas, a questão se a pessoa, assim que for contactada, terá disponibilidade em chegar ao centro de imunização em, no máximo, 20 minutos. Caso seja convocado, no momento de aplicação da vacina, o interessado deverá assinar o termo de ciência de que está recebendo uma dose da vacina sobrante, cumprindo os critérios vigentes. O endereço lá do site da vacina, e os detalhes estão lá no nosso site, pros nossos ouvintes, cliquem lá, acessem lá, daí tem os detalhes de como chegar até a gestão das vacinas. Só reforçando, viu, Stephanie? Então, não adianta ir lá pro centro de imunização, ficar na porta lá, tem que fazer esse cadastro, inclusive, colocando o telefone. E seguir também todos esses requisitos, né? Eles estão escritos lá também, quando você entrar no site, pra olhar, tem lá, novamente, os requisitos, você leia certinho, veja se você se enquadra, tem que ser morador de Campinas, com mais de 60 anos, e etc. Então, muito obrigada pelas suas informações, André Berenguel, quem quiser o site, estamos disponibilizando agora, lá no YouTube da CBN Campinas, lá nos comentários, a gente fixou um dos comentários com o site, pra você acessar e fazer o seu agendamento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.